Então a recomendação é que o paciente fique ali 24 horas sem fazer atividade física e sem ter relação sexual. Então o recomendado é que espere ali pelo menos 24 horas, no mínimo 24 horas para ter relação após uma cauterização do colo do útero. O seu médico é a melhor pessoa para dizer quanto tempo, porque isso também varia dependendo de como foi feita essa cauterização, se foi usado ácido ou elétrico, mas o período mínimo para liberar para a relação são as 24 horas. Quem faz cauterização no útero precisa de repouso? Não precisa de repouso para trabalho, a pessoa pode fazer a cauterização e voltar a trabalhar. O que vai precisar é de repouso de atividade física por 24 horas e de relação sexual.